Vamos começar com a apresentação de serviço, porque ontem o Antônio Marcos esteve aqui com a gente, contando a história dele. Ele comprou um carrinho de churros, pra fazer churros, né? Pagou dois mil reais, dinheiro suado, só que ele nunca recebeu esse carrinho, e nem o dinheiro de volta. Aí o programa da tarde entrou no caso, o Celso tentou pelo telefone, não deu, e aí o Celso teve que ir lá. Teve que cobrar pessoalmente a atitude dos responsáveis por esse negócio. Pessoal lá do carrinho de churros, vamos ver agora o que aconteceu? Vamos ver. O montador de móveis Antônio Marcos Pereira procurou o Patrulha do Consumidor, porque há um mês ele comprou um carrinho de churros por dois mil reais. Mas o produto não foi entregue no prazo de sete dias, conforme havia sido combinado. Eu e a minha irmã em janeiro compramos uma máquina de churros, que ela estava desempregada, que era pra gente trabalhar por conta, a gente resolveu trabalhar por conta. E pra complementar a renda da gente, ele me deu prazo de entrega de três dias, aí eu aumentei pra sete dias, porque eu achei muito pouco e eu sabia que ele não ia me entregar. Ele falou pra mim que me entregava a máquina em sete dias, não me entregou. E eu falei pra ele que eu tinha um evento pra fazer e ele nunca, só prometia, só prometia. Perdi o evento, comprei todas as coisas dos churros, não consegui fazer os churros. Tô com todo o material aqui parado. Tô com uns 20 quilos de doce, papel, tudo que a gente comprou, uma embalagem, tudo. E tô sem a máquina e não sei o que fazer com esse doce e com essas coisas que estão aqui. Muitas promessas foram feitas e mesmo com o consumidor concordando em receber em outra data, não entregaram o carrinho. Então Antônio resolveu pedir o dinheiro de volta. Então eu resolvi ir até a loja, cheguei lá na loja, falei pra ele que eu não queria mais a máquina. Ele falou pra mim, pegou o número da minha conta, tudo certinho, falou que ia depositar o dinheiro pra mim. Na segunda-feira eu fui lá, não tinha nada. E quando eu ligo pra ele, ele não me atende mais. Olha só o pedido. Isso é um papel que vende-se em papelaria. Aqui não tem CNPJ, não tem os dados da empresa, não tem assinatura de ninguém. Olha, o local da assinatura ele coloca aqui, sete dias para entrega, coisa que não foi cumprida. Então esse é o tipo do papel que você que vai comprar alguma coisa não deve aceitar. Pior que receita médica. Exatamente. O pedido, é importante que você saiba, o pedido tem que ter o nome da empresa, o CNPJ, o endereço da empresa, tudo direitinho. Para que você tenha o mínimo de garantia. É só esse cartãozinho, absolutamente nada. Olha aqui, ó. Dois mil reais. Tá aqui, JBS. E absolutamente nada. Agora, ó. Cento e trinta reais ele gastou de guardanapo, doce de leite, todos os ingredientes para fazer no dia do evento, fazer os churros. Pagou, só que tá tudo estragando como vocês viram em casa. Vamos ligar lá. Enquanto nossa produção entra em contato com a empresa, os apresentadores conversam com o Antônio Marcos. O que é o dono lá dessa empresa? Tô vendo aqui pelo cartão de crédito, porque ele não emitiu nota, não emitiu nada, também não entregou o carrinho, né? Móveis Celso Garcia, o nome da empresa, é isso? É o que tá aí, né? Diga-se de passar, esse tipo de documento de banco, de cartão de crédito, é bom você tirar sempre uma cópia disso daqui, porque ele apaga com o tempo. E aí você vai ficar sem documento nenhum. Agora, sete dias, falaram que ia entregar, não entregaram. E aí, já tem mais de um mês. Daí você pediu o dinheiro de volta, eles não depositaram e falaram que iam depositar. Na sexta-feira ele me ligou e falou que ia depositar amanhã o dinheiro. Na sexta-feira ele me ligou e falou, ah, tá, um cheque meu voltou sem fundo, mas eu vou depositar. E não depositaram. Nesse caso, não tem uma multa no Código de Defesa do Consumidor que a gente possa cobrar como consumidor? Tem, existem multas, sim, sem dúvida nenhuma. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, caiu na caixa postal. Estabelecem multas para quem pretende, ou melhor, se compromete na entrega de alguma coisa e não cumpre. Então, a multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, dependendo do faturamento da empresa. Então, aí o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, na hora que vai fazer a multa, levanta quanto foi o faturamento da empresa e, dependendo do faturamento da empresa, se a empresa fatura muito, a multa é maior. Se a empresa fatura pouco, a multa é menor. De todo jeito, caracteriza aí também, Tiziane, crime. E a equipe do Patrulha bem que insistiu com as ligações. E ninguém está querendo atender o telefone. O que teria acontecido? Qual seria o destino de Antônio Marcos? Pois é, não tem problema nenhum. Aqui, quando a gente não resolve, nós vamos até o local. E nós vamos lá com você. Vou sair daqui agora, nós vamos lá imediatamente. Amanhã eu trago a solução desse problema. De que forma a gente foi atendido? Então, estamos saindo daqui em direção à loja que vendeu o carrinho de churros e não entregou. Conforme prometeu ao vivo, o Celso Russomano vai até a loja onde o consumidor Antônio Marcos comprou o carrinho de churros. Acompanhe. Nós já estamos na Celso Garcia. Aqui é a região leste da cidade de São Paulo. E a caminho da loja. A loja que você fez a compra fica do outro lado ali na esquina, né? É a JBS, é isso? Isso. Inclusive, os proprietários já estão lá na porta. Dá pra gente mostrar, inclusive. A loja fica de esquina e os proprietários estão lá na porta. São aqueles dois que estão encostados ali? Eles que venderam pra você? Isso. O nome deles? Vicente. Não só um, é o Vicente. É o Vicente? Um deles é o Vicente? E ele que te promete que vai pagar ou que vai te devolver o dinheiro, né? Mas entregar que é bom o carrinho, eles não têm lá o carrinho pra entregar? Então, segundo ele falou que fazia o carrinho, uns sete dias. Mas até hoje não me entrega. Eu vim aí, ele fala que vai me entregar e não me entrega o carrinho. Vamos aproveitar aqui que o semáforo tá aberto. Vamos atravessar aqui? Vamos atravessar? Vamos aproveitar aqui, rápido. Atravessar pra gente conversar com ele. E ele te conhece? Acho que conhece que eu já vim aqui. Lembra de você? Vamos lá. Vamos. Vamos lá conversar com ele. É Vicente, né? É Vicente. Vamos lá, vamos atravessar aqui. Devagarinho aqui. Vamos atravessar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quem é o Vicente? É o de branco? Tudo bem, Vicente? Bem, bem aqui. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Oi. Dá licença. Dá licença, tudo bem? Como vai, Vicente? Tudo bem, senhor? Tudo em ordem? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem. Vicente, você sabe por que a gente tá aqui? Sim, é por causa da máquina de churros, só do carrinho, né? Você acompanhou a gente na televisão hoje? Não, não acompanhei, não. É que a gente entrou no ar hoje pra falar do caso dele, a gente tentou te ligar várias vezes, não conseguiu. É que eu tô sozinho hoje, tem médico lá. O que tá acontecendo com a máquina dele? Não, é que eu não consegui a macera, o prazo de entrega, e já vai ser devolvido já. Você vai devolver o dinheiro pra ele? Já mais, já. Você quer fazer isso agora? Já vai ser depositado na conta da Maíra, lá dela. É, pera aí. Cheio aí com ele, né? O número da conta, só que ele me promete, promete e não entrou. Tá, mas semana passada você tinha falado a mesma coisa, pra mim na segunda-feira. Inclusive, se eu tenho aqui, ó, minha irmã foi umas três vezes no banco lá, tirou extrato, você promete, promete? Pode ficar. Amanhã posso ter certeza que isso vai acontecer. Pode, por favor. E por que você não entregou? É por causa da máquina, da coisa, da macera, e a coisa, o tempo demora, tá demorando muito de entrega. Eu até falei com ele. E aquela lá é de churros? Não, não tem. É a macera, ela só é feita com a macera e com a chuveira. Mas amanhã já tá definido na conta dele. Bom. Vamos aguardar até amanhã, então? Depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu? Vamos, vamos. Tá? Vamos, a gente resolve o problema. Pra ele tá complicado, porque ele já tá pagando o cartão de crédito dele. Foi parcelado, então eu vou devolver o valor total. Eu já até falei com ele na sexta-feira, isso. E o agente, né? Você combinou comigo e não cumpriu. Prometi pra amanhã, sexta-feira, pro senhor. Prometi amanhã. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã tá fazendo o seguinte. Vamos acompanhar e a gente volta aqui pra mostrar que você comprou o problema. Tá bom. Não tem, vou. A vontade. Tá bom. Obrigado, Vicente. Abraço. Obrigado, senhor. Vamos lá. Tá bom assim? Tá bom. Tá ótimo. Bom, estando bom pra ambas as partes, nós vamos acompanhar o caso e voltamos pra contar o que aconteceu. Celso Rousseau Mano, na Patrícia do Consumidor. É com você, Brito. Ai, 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 hein? Esse Vicente... Vicente é a situação. Ele vende tudo lá, desde máquina de churros, colchão, banquinho, tem de tudo na loja dele. Até aí, beleza. É um empresário múltiplo, um comerciante múltiplo. Mas quando, pelo glossário da impaciência do consumidor que este apresentador está desenvolvendo, quando alguém diz que vou depositar amanhã, a gente pode traduzir pra... Pode esperar sentado que vai demorar mais. Celso Rousseau Mano, Antônio Marcos saiu de lá, assim, tipo, esse cara me rolou de novo. Como é que fica se ele não depositar amanhã, que é hoje? Bom, a gente deu a oportunidade, ele sabe muito bem, o dono do estabelecimento comercial, que se promete alguma coisa e não se cumpre, caracteriza além de crime contra a defesa do consumidor, prática de estelionato. E aí é reclusão de 1 a 5 anos. Mas se ele já depositou hoje ou ainda não? Pois é, daqui a pouco nós vamos saber, o Antônio Marcos ia até o banco, até a agência bancária, pra saber se o depósito caiu. Se não caiu, aí a providência vai ser na forma da lei, né? É crime, e crime é caso de polícia, e é com a polícia que a gente volta lá. Ah, então daqui a pouco a gente vai ter a resposta, né? Sim, e um detalhe, acho até que podemos criar um bordão novo aqui. Tá gravado! Se tá gravado, não tem como discutir. É uma promessa pública, né? Ele fez uma promessa pública, né? Então vamos ver. Daqui a pouco vamos ver com o Antônio Marcos, depositou ou não depositou? Tá gravado! É, essa eu quero ver, tô curiosa. Agora, Patrulha do Consumidor não para. Em agosto do ano passado, a Simone, ela comprou um carro zero quilômetro. Infelizmente, o carregador do celular do veículo veio com problema e queimou o celular dela. E agora? Será que a concessionária deve ressarcir a consumidora? Vamos entender esse caso. A instrumentadora cirúrgica Simone Goulart procurou o Patrulha do Consumidor porque depois que usou um acessório do veículo dela para carregar a bateria de um telefone celular, o aparelho ficou danificado e não funciona mais. O namorado da minha filha estava com o celular dele e carregando, saiu uma fumacinha e um cheiro forte. Antes dele ainda também apareceu uma amiga minha para fazer o mesmo procedimento e também essa fumacinha com cheiro de queimado. E a gente viu que deu problema no carregador e, posteriormente, no celular do namorado da minha filha, não reconhecendo mais no computador, nem no carro dele e nem conseguindo mais carregar o celular dele. Há três meses, a consumidora acionou a concessionária para ter o prejuízo ressarcido. Eu gostaria agora de fazer uma ligação para eles, para vocês perceberem qual é o tipo de atendimento que eles dão a mim, ao consumidor deles. Jack Maltos, boa tarde. Quem fala? Iberaldo. Oi, Iberaldo, é a Simone do J6, tudo bem? Tudo bem, eu sei. Tudo bom, está lembrado de mim? Deixa eu enfrescar, pelo amor de Deus. É muita... Simone deu um problema no... Na tomada de energia para acessórios elétricos. Isso, eu sei que era o problema na tomada de energia, lembra-se? É, que queimou, estragou o celular, né? Na época a Renata estava aqui e tudo mais, né? Isso, a Renata é que estava cuidando do meu caso, né? E aí foi trocada a tomada e tudo mais, só que o caso do celular não foi resolvido, né? Aí eu mandei os e-mails para você e aí, inclusive, meu último e-mail, eu já falei que eu ia procurar meus direitos e mesmo assim ninguém me procurou para falar nada, dar uma posição. Eu passei esse caso com o nosso diretor da loja que está no lugar, a Renata. É, inclusive eu mandei um e-mail para ele também. Quando o caso fica na mão do diretor, o que acontece é ele toca o caso junto com o Eric, que era o Eric que estava na época e ele que assumiu a loja, né? Então, inclusive o Eric a última vez nem quis me atender, ele falou que ia te chamar e voltou para a recepcionista. A recepcionista falou que você não estava na loja. Mas, enfim, faz duas semanas já, né, que eu passei esse e-mail. Ninguém me ligou, ninguém me deu uma satisfação. Eu acredito que ele tem entrado em contato até com o jurídico, para ver com o jurídico o que ele ia fazer. Ele ia ressarcir. Deixa eu ver se eu acho ele aqui e aí eu já te dou um alô com coisa rápida. Você consegue esperar um minutinho? Tá, posso aguardar sim. Em seguida, o gerente volta, mas sem novidades. Simone? Oi? Alô, eu falei com ele ali e ele disse para mim o seguinte, que tinha passado realmente para a parte do jurídico, para o jurídico entrar em contato. Eu vou pedir para você passar o seu telefone para mim, que eu vou passar para ele ou para o jurídico, para poder alguém entrar em contato com você, entendeu? Que agora está na mão dele, está na mão do comercial e do jurídico, entendeu? Tá bom, eu aguardo então. A gente vai conversar às 14h30 da manhã, então, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Tchau. Hoje realmente foi uma exceção pelo gerente ter falado comigo, mas sempre um gerente passa para outro gerente, que passa para o diretor e passa para o departamento jurídico e ninguém faz nada. Então, por isso, eu estou aqui hoje para pedir ajuda para vocês. Por favor, me ajude. Programa da Tarde, Patrulha do Consumidor. Conto com vocês. Bom, teve um problema lá. A montadora até admite que teve esse problema e tem que ser resolvido. Quer dizer, foi resolvido, mas a questão é, e o celular agora? Porque o negócio lá, o tal de carregador do celular, chupou as informações, os aplicativos dentro do celular. Então, como é que faz para ajeitar essa situação, Celso? Um celular novo, um conserto de celular, tem coisa que não tem mais como achar, né? Pois é. Aí, você deve estar se perguntando em casa, você que está nos assistindo, né? Poxa, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, quem coloca um produto no mercado, seja ele qual produto for, não pode acarretar riscos à segurança do consumidor ou a outros produtos que esse consumidor possa ligar nesse produto, porque o carro é um produto também. Então, só para vocês terem uma ideia, você compra um computador, vai ligar lá uma impressora, queima a impressora, porque o computador tem um defeito, a responsabilidade de quem fabricou o computador. É a mesma situação do carro. Você compra um carro, zero quilômetro, aí você tem lá uma tomada para acender cigarros. E tem mais uma tomada, que é o caso do teu carro, não é isso, Simone? Tem duas tomadas lá. É. Duas tomadas. A outra tomada para que você faça o acessório para carregar o celular. Você liga lá e ele queima o seu celular ou queima parcialmente o seu celular. De quem é a responsabilidade? Do fabricante. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Diz o seguinte no artigo 8º, olha só. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais, previsíveis em decorrência de sua natureza. Fluição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. Ora, no manual de instrução, diz lá, está aqui, nós temos uma documentação toda da Jack Motors. Que é para carregar, né? Diz aqui no manual do proprietário que ali existe um carregador de produtos eletrônicos. Pode ser celular ou pode não ser celular. Se isso está no manual e se você ligou e queimou o seu equipamento, a responsabilidade é de quem colocou o produto no mercado com defeito. É do fabricante, então. É do fabricante, exatamente. Agora, o que é interessante, Simone, conta para a gente qual foi, não foi só esse o problema que você teve. Antes desse problema, você teve um problema anteriormente no carro. O que aconteceu? Conta para a gente. Logo que eu comprei o carro, apareceram várias coisas, vários detalhes no carro que não vieram, assim, zerado, né? Já que o carro é zero, eu contava com o carro zero. Então, houveram detalhes que eles pediram para eu aguardar os 2.500 quilômetros, que seria a primeira revisão, para eu ir consertando aos poucos. Então, um acessório que caiu, um limpador que estava descascado, um espirrador que estava entupido. Isso tudo na revisão de 2.500 quilômetros eles resolveram. Mas o que eu queria saber é o seguinte, você me contou que antes de ter um problema com esse celular, uma amiga sua entrou no carro. O que aconteceu com ela? Também tem uma amiga minha que entrou no carro antes desse celular ser danificado e ela foi a primeira que colocou lá para carregar o celular dela. E aí a gente sentiu um cheiro de fumaça e saiu fumaça. Do carregador. É. Aí na hora a gente tirou. Tirou o celular. E como acho que o dela foi muito rápido, então só estragou o carregador. No primeiro momento... Queimou o carregador. É, foi muito rápido. Mas o celular não queimou o dela. Não, o dela não queimou. Só no seu caso que queimou. Então a Antice, no primeiro momento, Brito, ela pensou que o defeito fosse no carregador da amiga dela. Que ele estivesse com defeito, por isso ele queimou e pegou, quase pegou fogo, começou a sair fumaça. Bom, quando eu falei não acarretarão riscos à saúde ou segurança do consumidor, é porque como o carregador, ou seja, como a tomada para carregar celular ou qualquer produto eletrônico estava com defeito, podia pegar fogo no carro. É um pouco mais grave do que isso. Bom, ela tirou o carregador, foi embora para casa, etc e tal, e jamais passou na cabeça da Simone que o carregador pudesse estar com problema. Aí o genro dela vai lá, o namorado da sua filha, correto? Isso. E coloca o celular para carregar. Esse celular que está aqui. Queimou também? Um iPhone. Esse daqui que está aqui na minha mão. Bom, esse daqui, o carregador queimou, o carregador está aqui, o cabinho dele já não funciona mais. Esse é o cabo do carregador. Da amiga dela. Não, esse daqui já é o do... Exatamente. Para que ele possa usar. E na verdade a Renata, que quem é que estava cuidando do caso anteriormente, a primeira gerente, ela me falou, me passa o valor do conserto e também de um novo. O que ela ia fazer, eu não sei. Eu passei dos dois casos. Mas o que eu preciso é que eles me paguem de alguma forma. Vamos ligar para a concessionária? Agora eu quero deixar claro para você o seguinte. Por que nós estamos ligando para a concessionária? Porque a concessionária é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor. Quem é o fornecedor? O fabricante do veículo, né? Jack Motors. Ele é o responsável, tem a responsabilidade objetiva como estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Mas como ele tem um preposto que faz assistência técnica, faz revisão, resolve os problemas todos do veículo e troca as peças do veículo quando tem defeito, é lá que ela fez a reclamação, é lá que nós estamos ligando. Vamos ligar lá, Bruno, por favor? Só enquanto a gente está fazendo a ligação, quero deixar claro para você que está nos assistindo o seguinte. Que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a tal da responsabilidade objetiva. E diz o seguinte, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto de fabricação, construção, montagem, formas e etc. A gente já fala sobre isso. Alô, quem fala? É a Lucélia. Lucélia, boa tarde, tudo bem? É o Celso Russomano que está falando. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela rede Record Televisão, para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Simone, que reclama, que comprou um carro da Jack Motors. O carro tinha um defeito no acendedor, ou melhor, no acendedor não, no carregador de celular. Queimou o celular, ou parcialmente queimou o celular do namorado da filha dela. E que ela vem reclamando para vocês há muito tempo a solução do problema. Vocês, inclusive, consertaram o carregador, mas não resolveram o problema do celular. Com quem eu posso falar para resolver o problema? Só um minuto, seu Celso, que eu vou passar para o diretor, o Kleber, tá bom? Como é o nome dele? Kleber. Kleber, tá bom. Isso. Ele é o diretor da loja aí? Isso, isso mesmo. Então, obrigado. Vamos agora. Um minuto no glossário da impaciência significa cinco, mas como ela deu o nome, pode ser que seja um dois e meio. Pois é. Agora, Celso, então, geralmente, nesse caso, a gente vai primeiro para a concessionária, e se a concessionária não resolver, a gente tem que entrar em contato, então, com o fornecedor, é isso? Exatamente. Tem alguém na linha. Alô? Alô? Quem fala? Kleber. Kleber, boa tarde. Kleber, é o Celso Mussomano, tudo bem? Tudo bom, Celso. Kleber, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela rede Record Televisão. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Hoje, nós estamos recebendo a Simone Goulart de Camargo, que reclama que comprou um carro novo da Jack Motors. O carro teve um defeito no carregador de celular, queimou parcialmente o celular do namorado da filha dela. Isso consta, inclusive, eu tenho aqui a ordem de serviço de vocês, e consta da ordem de serviço. O que estava acontecendo nisso, vocês, inclusive, trocaram o carregador. Essa ordem de serviço é datada do dia 31 de 10 de 2013. Na época, a diretora Renata Benetton, ela se comprometeu em resolver o problema, só que isso não aconteceu. E, ao longo desse tempo, todas as vezes que ela liga, ninguém resolve o problema dela. Eu queria saber o que está acontecendo, Kleber. Não, na verdade, nós dependemos da importadora, mas, para não prolongar mais o problema dela, nós vamos resolver aqui pela concessionária mesmo. Eu peço que ela venha aqui na loja, se ela quiser vir hoje mesmo, ela pode me procurar. Ela vai tratar direto comigo isso. E até sexta-feira, a gente já resolve o problema dela, aqui pela concessionária mesmo. Parabéns, Kleber. Se ela quiser, ela pode me procurar, hoje eu estou até às 20 horas aqui na Avenida Doutor Ricardo Jaffé. Tá bom. Ela pode me procurar, eu vou resolver pessoalmente o problema dela e vai ser resolvido aqui pela concessionária e até sexta-feira a gente já mata todo esse assunto. Tá bom, Kleber, eu quero te agradecer muito, quero dizer que nós ligamos aí exatamente porque vocês são o ponto de ligação entre o fornecedor, que é o importador da Jack Motors, e é da consumidora. Mas que a responsabilidade objetiva é sim do importador ou do fabricante, só para deixar claro porque nós ligamos aí, tá bom, Kleber? Claro, eu agradeço e a nossa intenção é sempre manter um bom relacionamento com os nossos clientes. Tá bom, que bom. Então a gente acompanha e volta depois para mostrar o que aconteceu. Obrigado, Kleber. Ok, eu que agradeço, boa tarde. E é, dessa vez foi mais rápido, acho que foi, batemos o recorde de rapidez e agilidade para resolver um problema, se bem que a Simone ainda vai ter que dizer para a gente depois, né, se foi mesmo resolvido até sexta-feira, já que ele está falando que é com ele e é até sexta que ele vai resolver o problema. Simone, você tem o orçamento do conserto do aparelho, não tem? Tenho. Então você leva o orçamento lá, conserto do aparelho, depois que tiver consertado do aparelho, você tira uma cópia da nota fiscal do conserto do aparelho e entrega para eles também, ou se eles quiserem uma nota fiscal autenticada, porque você tem que guardar a nota fiscal por causa da garantia do conserto. Tá bom? Tá bom. E aí você volta aqui para dizer o que aconteceu para a gente, tá bom? Muito obrigada. Solução encaminhada para a Simone, obrigado pela presença, mas a patrulha não para. Não para, porque o Claudemir, ele comprou três carrinhos de manicure para o seu salão de beleza, só que as rodinhas dos carrinhos vieram todas quebradas. Aí então, ele devolveu o produto para receber o dinheiro de volta, mas até agora, olha, o caso não teve nenhuma solução. Vamos acompanhar a reportagem para entender melhor esse caso. O cabeleireiro Claudemir de Góes procurou o Patrulha do Consumidor, porque em setembro do ano passado, comprou aparelhos de manicure para o salão dele e os produtos foram entregues com alguns problemas. Eu comprei três cadeiras de manicure da empresa Tudo Meu Salão, onde eu recebi o produto tudo certinho, ao chegar eu constatei que estava com as rodinhas quebradas, duas cadeiras. Depois de entrar em contato com a vendedora, o consumidor foi orientado a devolver os carrinhos e houve um acordo para a devolução da quantia paga. Eu comprei as cadeiras no valor de R$ 1.120,00, pagos pelo cartão de crédito e que até hoje não foi feito o estorno, nem o cancelamento. Eu tenho visto nas redes sociais que existem várias reclamações de clientes que compraram e não receberam, de clientes que demoraram mais de meses para receber o produto ou até que ela mesmo pediu para que entrasse em contato com a transportadora, que ela deveria estar dando esse retorno ao cliente. Hoje ela não me atende mais, diz que não tem dinheiro para me pagar e eu não sei o que fazer. Para comprovar o descaso da fornecedora dos produtos, o consumidor tenta um novo contato. Ultimamente eles não têm me atendido. Vou fazer uma ligação lá para ver se agora eles me atendem e vamos ver o que vai acontecer. Oi, é a Sabrina? É a Sabrina que está falando? Isso! Oi Sabrina, é o Marcel de São Paulo. Ah, não, mas tudo bom? Isso! Depois que o Claudemir se identificou, a conversa foi encerrada. Oi Sabrina! Olá! Oi! Eu queria estar resolvendo com você aquela nossa pendência. Oi! É assim, toda vez que eu tento falar com ela, que eu me identifico, ela já desligou, não deu nem para continuar falando. Ou agora, se eu continuar ligando, ela vai ver o número, ela já não vai me atender mais. Eu, como empresário, gerador de emprego, tenho como admitir novas manicures e não tenho como comprar, porque dessa empresa eu já não confio mais. Preciso que ela me devolva o dinheiro para ir até uma outra loja, adquirir novas cadeiras para estar trazendo mais manicures para o meu salão. Por isso venho até o programa da tarde, o Patrúria do Consumidor, pedir a ajuda de todos vocês para resolver esse problema. Me ajudem, gente, por favor! Sabrina, Sabrina, não é a Sabrina, não tem nada a ver com a Sabrina, mas é a nossa Sabrina. Não, não tem nada a ver. Mas a Sabrina podia ter atendido melhor, não sei se caiu a ligação, vamos tentar resolver por aqui agora. Esse senhor que está aqui com a gente, bem-vindo, Claudemir, ele é um empresário, um comerciante, um empreendedor. Ele é um cara que quer dar emprego, ele quer contratar mais gente, mas se o equipamento não funciona... Eu nunca tinha ouvido falar, nunca imaginei que carrinho de manicure pudesse dar esse tipo de problema. Mas se ele não se mexe, se a rodinha está travada, logo ele não funciona, né, Celso? E aqui dá para ver bem, Brito, viu? Olha só como chegou, novinho. Novinho, então eu queria fechar aqui. Olha aqui. Olha as rodas quebradas. Duas inteiras e duas quebradas. Chegaram assim. Elas chegaram assim? Foram entregues desse jeito? Foram entregues desse jeito. Pois é. Que loucura, né? E aí, não dá para usar dessa forma, né? E assim que chegou, você foi devolver? Sim. No momento que chegou, na realidade, eu abri para verificar se estava tudo em ordem, mas ela estava enrolada em plástico bolha e eu deixei a parte de baixo, viu? O salão estava lotado, não deu para ver totalmente. E aí, depois, no final da tarde, foi quando eu fui tirar tudo para verificar, que eu constatei e já liguei para ela no mesmo momento. Bom, olha só. Olha só, Celso. Olha como está o pezinho. Totalmente quebrado, já chegou quebrado. Parece que ela usou material de demonstração, porque está enferrujado aqui, inclusive, demonstração para mandar para ele. Arrancou da vitrine. Pagar, é? Arrancou da vitrine. Pode ter sido. Ou do mostruário, né? A gente não sabe. Ele está pagando aqui mensalmente, já está na quinta parcela, através do boleto, do cartão de crédito e absolutamente nada de voltar os carrinhos. Entregue para ela foi. Tem aqui o conhecimento, ou seja, a coleta da empresa que foi buscar os carrinhos lá. Quantos são? Quantos carrinhos são? Três carrinhos. Três carrinhos. Bom, vamos ligar lá? Só dando ciência para você, mais uma vez. Como é que ele tomou conhecimento da empresa? Como é que foi? Conta. Eu entrei na rede social e verifiquei que existia essa empresa. Estava com preço bom, trabalhava só com produtos para salões. Foi aonde que eu entrei em contato com ele. Aí você entrou no site. Primeiro você entra na rede social, que foi Mercado Livre, correto? Aí depois você entra no site dela, vê os carrinhos, achou bonito, uma cadeira redonda, diferente dos outros que tem no mercado, resolveu comprar. Aí é que está, gente. Onde é que fica esta empresa? Vou dizer para vocês. Bombinha Santa Catarina. Alô? Alô? Quem fala? Valentina, quem fala? É o Celso Russomano. É Valentina? É. Tudo bem, Valentina? Tudo certo. É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para a rede de recorde televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. E nós estamos recebendo aqui um consumidor, o Claudemir, que comprou de vocês uns carrinhos para manicure e o carrinho veio quebrado. Ele devolveu, vocês ficaram de restituir o valor para ele ou trocar os carrinhos por carrinhos bons. E até hoje isso não aconteceu. O que está acontecendo aí? É você mesmo que eu falo, Valentina? Como é que é o seu nome? É com você mesmo que eu falo, Valentina? Tá, com... Como é que é o seu nome? Celso Russomano. Ah, então, seu Celso, assim, ó. O senhor fala, como é que é o nome do cliente? O nome do cliente é Claudemir de Góes Maciel. Que ele fique e fale com a Sabrina, que eu não vou me responsabilizar, que se ele quer que o que ele falou realmente é mentira, porque as coisas não aconteceram bem assim, que ele saiba se retratar e que depois... Peraí, Valentina, você está assistindo a gente, Valentina? Boa tarde. Você está... Opa, peraí, mal educada. Nossa. Ela desligou o telefone. Que mal educada. Liga lá de novo, por favor. Se fosse pessoalmente, ela teria batido com a porta na cara. Brito, eles pensam que a gente não vai a Santa Catarina. É, ela está... Ah, mas vamos sim. Eles pensam que a gente não vai a Santa Catarina. Vamos. Está meio nervosa a nossa amiga. Como é que é o nome dela? É a Valentina. Valentina. É Valentina, é Valentina. É valente, né? É a filha da proprietária. É a filha da proprietária? Vamos ligar lá de novo. Agora só dá o culpado. Não tem problema. Claro, ela vai tirar do gancho. Vamos insistir aí e a gente tem que falar com ela. Que mal educada essa Valentina, não? Quando você liga lá é assim também? Aham, agora sim. Sempre mal educada? Na hora de comprar você foi bem tratada. Muito bem. Até a hora da troca eles me atenderam muito bem. Vamos mostrar o site de novo aqui no ar? Só para você que está nos assistindo e nós temos uma audiência muito grande, né Brito, Tisse? Com os cabeleireiros de todo o Brasil. Então para você que é cabeleireiro, tome cuidado. Tudo Meu Salão. É o nome do site? É esse? Aham. Tudo Meu Salão. Tome cuidado porque olha, compra, vem estragado, devolve e aí vai tratar desse jeito. Olha só. Absurdo. É o seguinte, nós vamos continuar ligando para a Valentina. Que fica lá em Bombinhas e Santa Catarina. Bombinhas, Santa Catarina, não tem nada a ver com manifestação. Sabe o endereço dela lá? Com Carroís, Bombinhas, é uma cidade no litoral, elas têm praias belíssimas. Eu vou continuar ligando lá. Vamos continuar tentando também falar com o Antônio Marcos para ver se o Vicente, Vicente é a situação, depositou os dois mil reais do negócio da máquina de churros e eu quero só lembrar a vocês de um caso que foi um dos mais polêmicos aqui no programa. Mais diferentes, não polêmicos, mais diferentes que a gente já pegou. O caso daquela festa que era para ser uma festa de 15 anos. O Reginaldo. Ah, eu lembro. E ele contratou uma festinha de 15 anos para a filha dele. Pagou 7 mil e 200 reais ele pagou. Não é pouco, hein? Eu lembro que teve até aquela dança sensual no meio da festa. É isso, bem lembrado. Não era dança, não era... Ele encomendou uma coisa singela e ingênua, uma festinha de 15 anos, só que fizeram uma dança sensual. A festa era outra. Era despedida de solteiro, entendeu? Tentamos por telefone, a pessoa foi até meio irônica. Pior de tudo, eles passaram a maior vergonha diante dos convidados por causa dessa tal de dança sensual que foi até filmada e nós mostramos aqui. O programa da... Imagina aquela criançada toda lá. Imagina. E aí uma dança... O programa foi acionado, cobrou os responsáveis por essa... Esse engano, vamos tratar assim. E agora, depois de algum tempo, nós vamos ver como é que terminou essa história da dança sensual que não era para ter na festa de 15 anos. Vamos ver. A família da adolescente Stephanie dos Santos procurou a Patrulha do Consumidor por causa de problemas na festa de 15 anos dela. Eu fui numa chácara que eu queria fazer a festa do aniversário da minha filha de 15 anos e um amigo meu já havia casado lá. Então eu tinha indicação dessa chácara. Cheguei lá na chácara, não tinha data, né? Aí eu vi uma chácara do lado. E chegando lá na chácara do lado, eu conversei com a mulher, vi o espaço, tudo. E tudo que ela prometeu para mim, eu fui e peguei. Decoração, todo o pessoal dela, foto, DJ, telão. Então tudo que tinha lá que ela me ofereceu, eu peguei. Só que quando eu cheguei na festa, eu levei um choque, porque não tinha nada daquilo que eu tinha combinado com ela. Nada. A decoração foi feita toda pela metade. Ela falou para mim que não decorou lá fora. Aí eu fui conversar com ela, ela falou para mim que não decorou lá fora. Porque o tempo estava feio, ela achou que ia chover. A mesa de fruta dela, ela me cobrou 250 reais, me mostrou para eu escolher qualquer fruta que eu quisesse ali. Eu fui escolher a mesa de fruta, quando chegou na semana do aniversário da minha filha, ela falou assim, que eu tinha que levar as frutas todas. Eu contratei, só foi a montagem da mesa de fruta. A família lembra que o serviço dos garçons deixou muito a desejar. A mulher do meu neto, a Daniela, ela ficou lá na mesa de jantar, pedindo para pôr as coisas, porque eles não colocavam comida. Ela tinha que estar pedindo para colocar. O pessoal que estava servindo avisou que não tinha água. E no final da festa, a gente foi olhar no freezer, que dentro do freezer tinha um monte de refrigerante, um monte de água. Eu cheguei até a trazer, muita coisa embora. E o momento mais constrangedor para a família e os convidados foi uma dança sensual que não estava prevista no contrato. A dança da menina foi ridícula. Eu acho que nem às vezes não há dança de solteiro, não tem aquela dança tão feia do jeito que estava. Meu marido começou a deitar, tive que brigar com ele, os meninos levantando dinheiro para ela, dançando com uma roupa muito vulgar, foi uma coisa muito chata. A minha sogra, a minha cunhada, tudo foi embora com as crianças porque estava se sentindo mal de estar ali naquele lugar com aquela dança horrível daquela menina. E que na verdade era um sonho da minha filha, um sonho meu também e que na verdade se tornou um pesadelo. Principalmente depois que ela colocou aquela menina para dançar, para mim acabou a festa. E com todos os problemas da festa que aconteceu em dezembro do ano passado, as lembranças da família desse momento tão importante são as piores. Então foi muito decepcionante para mim, tanto é que eu fiquei duas semanas em casa, doente, eu fiquei ruim, eu só chorava porque toda vez que eu lembro dessa festa, a minha vontade é de chorar, eu não aguentei, sabe? Foi um sonho da minha filha. Foi uma coisa que ela queria tanto e o que a gente pôde fazer a gente fez, só que não foi nada daquilo que a gente pediu. No palco, Celso Russomano deu detalhes dos problemas que aconteceram durante a festa. Começa aqui, a decoração não existia, os garçons colocaram os refrigerantes em cima da mesa, não serviram absolutamente ninguém, né? 60% dos convidados ficaram de pé porque não tinha onde sentar e ela tinha prometido e disse que não precisava alugar móveis, nada, absolutamente nada. Se eu estiver errado, você me corrija. Não, tá certo. Bom, quando chegou na hora do jantar, a Stephanie quis comer, não tinha lugar para ela sentar, ela, aniversariante, não tinha onde sentar. Então ela foi para uma sala que tinha sido reservada para ela se trocar, enfim, e foi lá comer. No momento em que ela estava jantando, a dona viu ela chorando e foi lá, vou animar a tua festa, eu vou te fazer uma surpresa. Foi isso que aconteceu? Foi? De acordo com o que vocês me contaram? E qual era a surpresa, Celso? Pois é, então vou fazer uma surpresa. Você interage com a menina que vai dançar, ela dança muito bem, ela não entendeu, achou que era uma pessoa que ia dançar uma discoteca, um disco, enfim, era uma surpresa. A surpresa foi que a menina estava fazendo uma dança sensual. Essa foi a surpresa? Peraí, pô, a que ponto iria chegar a essa dança aí? Vocês pararam no meio, não? Não, é mais grave do que isso. Olha só, na hora em que ela foi interagir com a... como é o nome da menina? Você sabe o nome da menina? Com a dançarina. A dançarina foi interagir com a Stephanie, ela tentou beijar a Stephanie na boca. Ah não, gente. A família conta mais detalhes sobre o que aconteceu durante a festa. Naquela hora que isso tudo aconteceu, como é que você se sentiu? O que passou na sua cabeça, Celso? É porque é muito sem graça o que aconteceu. Muito sem graça, não sabe muito de fé na minha cara. E o constrangimento com seus amigos, assim? Depois eles ficaram zoando comigo. As piadinhas depois. Ficaram jogando dinheiro quando ela estava dançando, ficava jogando dinheiro. Ah, durante a festa eles jogavam dinheiro para dançar? Durante a festa, os amigos dela, os meninos, começaram a jogar dinheiro, porque ela estava ali se exibindo como se fosse uma garota de programa. Nossa produção entra em contato com a administradora da chácara onde o evento foi realizado. O que aconteceu? O que tem aí é o que está no talão de pedido, o que eles pediram. Na hora do evento contra a dançarina, foi conversado com a garota e com a mãe. Elas autorizaram. A mãe disse que não, a garota, a Stephanie, disse que o que foi, que vocês falaram com ela. Quem foi que falou com você, Stephanie? Ela mesma. Foi a Sol. Diz que você ia fazer uma surpresa para ela, mas você não falou que era uma dança sensual. Ela sabia, ela sabia, ela estava junto, tanto que a segunda dança, ela autorizou as duas danças, passou por ela. Ela sabe, na verdade, ela sabe. Espera, nós queremos, eu quero ouvir a Daniela, a Daniela fala. Pode falar com a Sol, se você quiser. Então, na verdade, eu fui lá falar com ela, expliquei para ela de tudo o que aconteceu, ela pediu desculpa para mim, falou que a única coisa que ela podia pedir era desculpa para mim. Agora, se tem alguém mentindo aqui, é ela, porque eu jamais ia faltar do meu serviço e vim aqui em vão. Porque tanto é que está tudo aí, eu falei para ela que eu tinha tudo gravado. Você sabia que era esse tipo de dança quando ela te ofereceu? E eu não sabia, ela não falou comigo, não me comunicou em momento nenhum. O que ela disse para você? Que tipo de dança ela disse que ia se apresentar? Ela ainda falou para mim, assim, que eu não conheço dança. Eu falei para ela, assim, o que foi feito, o pessoal ficou muito constrangido. Ficou chato para mim mesmo. Mas na hora que você contratou, ela te disse que era que tipo de dança que você fez? Não, não tinha dança nenhuma. Eu não contratei dança. Eu queria até saber, o Solange... Inventou essa dança na última hora. O Sol, mas eu já acho estranho, numa festa de 15 anos, você oferecer essa surpresa, né? Porque é uma dança sensual, e são crianças, pessoas com 15 anos para menos, né? Que estão na festa, até, tem irmãozinhos, irmãzinhas. Eu jamais colocaria alguma coisa, assim, autorização dos donos, porque eu faço um bico patado. É um trabalho paralelo, diferenciado. Mas, vem cá, como que você autoriza uma dança sensual numa festa de 15 anos, Sol? Como pode você autorizar uma dança assim numa festa de 15 anos? O que a Tice está querendo falar, Sol... Elas autorizaram... Pera aí, o Sol, o que a Tice está querendo falar... Você que propôs. É que não cabe uma dança sensual, como a gente está vendo aqui no ar, não cabe essa dança sensual numa festa de 15 anos, onde a maioria dos jovens tem menos de 15 anos de idade, ou 15 anos de idade, tinha muitas crianças lá, mães taparam os olhos dos seus filhos para não ver a dança. E os pais ficaram pasmo, não sabiam que atitude tomar, se paravam a dança no meio do caminho que ia ser um vexame, ou se deixavam continuar. Agora, pior do que isso, essa menina que fez a dança, Sol, deixa eu terminar, essa menina que fez a dança, essas imagens não foram mostradas aqui, mas nós temos as imagens, ela se aproxima da Stephanie, entendeu? Passa a mão no corpo da Stephanie, uma menina de 15 anos de idade, e vai para beijar na boca, se a Stephanie não vira o rosto, ela beija na boca da Stephanie, e isso é coisa que se apresente numa festa de 15 anos, Solange? Me desculpe, não dá para acreditar. E a conversa se estende por mais de 15 minutos, tempo em que a representante da empresa de eventos apresenta algumas justificativas, e volta a dizer que tudo ocorreu dentro da normalidade, apesar das imagens mostrarem exatamente o contrário. Você costuma apresentar, oferecer esse tipo de dança em que tipo de festa? Oi, já teve festa fantasias, as pessoas autorizam. Mas festa de 15 anos? Para adulto ou festa de 15 anos? Você oferece esse tipo de dança para que tipo de festa? Isso é uma dança normal, é uma dança normal, minha querida. Você me desculpe, mas uma dança como essa não é apropriada para uma festa de 15 anos de idade, poderia ser qualquer coisa menos essa dança, e eles se sentem lesados. Caberia a eles, inclusive, uma ação de perdas e danos, danos morais, por causa de tudo que se passou. Eles não estão nem aqui para isso, eles querem um acordo, nós vamos tentar um acordo com você, nós podemos ir aí tentar um acordo com você, se você nos receber, e trazer a solução do problema. E acordo com o que eles querem, Celso? Que eu não estou entendendo agora. Então, aí o acordo pode ser, aí eu tenho que conversar com eles, ou abatimento proporcional do preço, ou devolução da quantia paga, isso é direito deles. Nossa, eles fizeram a festa, saiu tudo do jeito que eles queriam, agora eles estão fazendo isso. Celso faz uma proposta para se chegar a um acordo. Nós vamos aí te visitar, vamos tentar um acordo para resolver o problema, tá bom? Ok. Pode ser? Pode. Depois da participação no palco do programa da tarde, a representante do buffet entrou em contato com a família da Stephanie, para fechar um acordo. Ela fez a proposta de devolver 50% do valor pago na festa. Nossa equipe foi até a casa da família, para saber o que a empresa fez para ressarcir os prejuízos. Ficou acertado de ela me devolver uma parte, aí me devolveu com a parte do dinheiro, e que não devolveu o álbum, mas me deu um DVD com as fotos para que eu possa mandar fazer fora. Eu queria agradecer a Patrulha do Consumidor por ter ajudado a resolver o problema da minha filha. Agradeço a vocês por ter pegado as minhas fotos, por ter ligado a metade do dinheiro. Obrigada. Ok, maravilha, aplaude mesmo, ponto para a Reginaldo e sua filha Stephanie. Ficou essa manchinha aí na festa de aniversário, que na verdade tinha cara de festa de despedida de solteiro. E é irresistível, mas eu fico pensando aqui, Tiziane, Celso Russomano, Claudemiro, eu fico pensando se houve uma troca de pedidos, então o pessoal, aquele bando de marmanjos, gravata pendurada na testa, tudo lá, tomando uma cervejinha, esperando que ia entrar essa menina da dança sensual, e aí entra um mágico e uma fada. Já pensou? Acho que trocaram a festa, né? A palavra é inapropriado, foi o que o Celso falou durante a reportagem. É verdade. É a festa inapropriada. Se você contratou uma festa de 15 anos, tem que ter mágico, tem que ter balão, tem que ter jogolado. Os cadetes para dançar. Entendeu? Ótimo. Bom senso o futebol clube. Bom senso o futebol clube nele, Celso. Pois é. Agora, eu quero fazer um registro aqui importante. Depois do evento, a Sol, proprietária desse estabelecimento comercial, esteve aqui na rede Record Televisão, foi muito solista, muito correta, disse que ia devolver metade do valor, devolveu metade do valor, pediu desculpas pelo ocorrido, disse que foi mal entendido, que não vai ocorrer nunca mais esse tipo de coisa. E eu achei que a atitude dela, de ter vindo até aqui, ter conversado com a gente, foi uma atitude corajosa de uma pessoa que enfrenta os seus problemas e que quer resolver. Então, Sol, parabéns pela tua atitude. Eu acho que é assim que a gente cresce na vida e você foi muito bacana com a sua vinda aqui e a solução do problema. Parabéns. Por falar em coragem, eu lembro de Valente. E aí, lembro também de Valentina. A moça que atendeu o Celso agora há pouco e bateu o telefone, bateu o telefone, não quis, não, está tudo errado, não é comigo, não é assim que funciona. É o caso do Claudemir, né? O Claudemir, ele, dono de um salão, quer dar emprego, quer contratar manicure para trabalhar para ele lá, mas ele precisa dos carrinhos. Comprou três carrinhos pelo site, pela internet e vieram com um problema nas rodas. E aí, o Celso ligou para o responsável lá, que é a Valentina, mas a Valentina e não tem jeito, não atendem pelo telefone. Pois é. Você vai ter que ir para Bombinhas, meu Celso. Essa empresa está lá em Bombinhas, Santa Catarina. Por sinal, o povo de Santa Catarina é maravilhoso. Até achei estranho a atitude da Valentina de ser tão grossa com a gente desligar o telefone. Essa empresa fica na Avenida Leão Marinho, 283 Sala 2, lá no bairro José Amândio, em Bombinhas. Então, se a gente não conseguir resolver, nós vamos até Bombinha. Não tem problema nenhum, nós vamos junto lá. Porque pegar o dinheiro e entregar o produto, ou melhor, entregar, devolver e se apropriar desse dinheiro, isso é apropriação indébita. Isso é crime. Então, vamos tentar resolver da melhor maneira possível. E a gente volta com esse caso, porque a gente não perde nenhum caso aqui e não deixa para trás. A gente resolve tudo. Alô, Bombinha, Santa Catarina, se liga, porque é o seguinte, aqui não tem caso perdido. Voltaremos ao caso do Claudemira, sim, que tivermos novidades. E o Antônio Marcos, hein? Pô, Antônio Marcos comprou a máquina lá de fazer churros, não entregaram a máquina, pagou 2 mil reais, fez economia pra caramba pra comprar essa máquina, aumentar a renda dele. A máquina não funciona. Aí... Será que depositaram? Pô, é, depósito, 2 mil reais. Esse moço aí é o Vicente. É... Vicente, a situação. Ele prometeu. Ele falou que ia depositar amanhã. Amanhã já é hoje, que você gravou ontem. Será que ele depositou... Alô, Antônio Marcos? Alô? Antônio Marcos? Alô? Acho que tá na linha aqui. Alô, você tá ouvindo, Antônio Marcos? Alô? Antônio Marcos? Ué, o Antônio Marcos não tá conseguindo falar com a gente, acho que tem um problema na ligação. Vamos ligar de novo pra saber se houve o depósito, se não houve o depósito, se resolveu o problema. É, ficou a dúvida. Vamos lá. Queremos saber se ele recebeu os dois. Tão ligando de novo. Enquanto isso, vamos contar o que a gente vai fazer amanhã? Ah, é? O que que tem pra amanhã? Pois é. Amanhã nós vamos conhecer o caso de uma cabeleireira que comprou um tablet pra fazer todas as suas agendas, todas as suas coisas no tablet. Mas o tablet não durou nem o tempo da garantia legal, aquela garantia de 90 dias. E a empresa não resolve o problema. A empresa não resolve. Vocês vão conhecer esse caso e mais de mil outros casos da mesma empresa de produtos parecidos e não resolve. Essa empresa é uma empresa que a gente não deve comprar, mas amanhã eu vou contar pra vocês. Antônio Marcos e Jocaf. Eu lembro desse sucesso que era no rádio, mas esse é só o Antônio Carlos. É verdade. Não tem Jocaf. Será que nós não temos o Antônio Marcos, não? Alô? Alô, Antônio Marcos? Alô? Ué? Alô, Antônio? Ficou mudo. Tá ouvindo, Antônio? Oi? Não tá ouvindo, Antônio? Bom, não importa. A gente não consegue falar com ele agora, mas eu vou dizer pra vocês o que aconteceu, sempre que a nossa produção já passou pra gente, devolveram 550 reais dos 2 mil, 550. E diz que vai devolver o resto em 10 dias. Nós vamos acompanhar, se não devolver, aí vai virar casa de polícia. Desculpa aí, não é querer subestimar, não, a capacidade, né, enfim, menosprezar, mas eu fiz um glossário aqui e no meu glossário daquilo que se diz para o consumidor tem escrito assim, vou depositar amanhã. Traduzindo, significa, pode esperar que vai demorar. Só que não vai demorar muito não, viu, Brito? Nem metade? Porque se não pagar, se não devolver o dinheiro, a coisa vai ficar preta pro lado dele, viu? E a gente vai voltar com esse caso porque a gente não perde nada, como eu disse anteriormente. Nós vamos até o fim em todos os casos aqui na Patrulha do Consumidor. A gente volta amanhã, Brito. Voltaremos a esses casos. Obrigado, Celso. Valeu, Claudemiro.